Equipa tarefa Pomo Moutin hende espais com o comandante Israel Peneteli a todas as três se sãs se prende durante a missa Iha Tassitolo. Equipa tarefa Pomo Moutin, composta com o comandante Israel Peneteli no FFDT, antes de avisa ou na Baparegrino Sira, neve turmissa Solene Tassitolo, neve presídio com a sua santidade Papa Francisco, que foi na Leisne, consegue prender se sã com o comandante Israel Peneteli a Tassitolo durante a missa Iha Tassitolo. Também comandante comando a operação nacional Peneteli, superintendente e cifre de Soares Chateden, o objeto Sira, neve presídio com o comando geral Peneteli o de reino de espais, a torrala ou destruição para Sassan Hirakne. O objeto Sira, neve presídio com a tarefa conjunta, consegue prender, neve presídio com o comandante Israel Peneteli, e a Cigarro, e a Mos Minamorin, e a camisa Balu, Sassan Sira, neve presídio com a tarefa conjunta, a liberona, ma iha comando Peneteli, e te se apresenta para o comandante Israel, e depois, despais o turmaio, mas ita se halou destruição para o objeto Sira, neve presídio com o objeto Sira. O objeto Sira, neve presídio com o objeto Sira, e o objeto Sira, saia nessa evidência, e não se apresenta contra as regras para a missa Iha, então, o objeto Sira, neve presídio com a tarefa conjunta, e o objeto Sira, se assegura, aguarda para a tobele, usa, fala, indivíduo, e da, ma iha, iha, neve presídio com a destruição, vai gerar reta nona autorização, ou despais o comandante Israel Peneteli, Polícia Nacional Timor-Leste. Vai gerar quando a autorização, e da se informa para a mede Sira, para a tobele acompanha, o objeto Sira. Equipa da Refa Pombomutin consegue identificar na recolha Sassan Hirakne e a Caixa Ritu, na lixeira Rua, neve seba destrói e afaten lixo tíbar. João Carlos Giamen.